Fala Povão Coral, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui para mais um vídeo, né, para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube, mais um vídeo aqui, mais um conteúdo diariamente, como a gente passa informativos para vocês, torcedor do Santa Cruz, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um destaque do Santa Cruz no Campeonato Pernambucano, né, chegou um tanto quanto desconhecido, mas se destacou, inclusive foi um dos melhores jogadores do Campeonato Pernambucano, que está deixando o Santa Cruz, ele tem contrato longo com o Santa, tem uma multa milionária e está indo jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, a gente vai passar detalhes, a gente vai dizer o clube que ele está indo, né, que é o Matheus Melo, mas antes, torcedor, fica comigo aqui até o final desse vídeo, que a gente vai dar informações sobre esse atleta que a gente está deixando o Santa Cruz, ou momentaneamente, ou em definitivo. A gente vai explicar tudo direitinho para vocês, torcedores do Santa Cruz. Mas antes, torcedor, eu peço encarecidamente que vocês deixem o like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, você que não é inscrito, e aciona o sininho das notificações. Aqui, ó, está a nossa rede social, torcedor, Twitter, Cast Coral 2, Instagram, Cast Coral 14. Ali acima, a logomarca da Jogo de Ouro, a empresa de aposta que está crescendo na capital pernambucana. A Jogo de Ouro deixa para você, torcedor do Santa, R$ 20,00 para quem for agora aqui, ó, no primeiro link que está deixando esse vídeo, fazer o cadastro e colocar esse código aqui, ó, Coral 20, você já ganha R$ 20,00 de bônus para apostar na Jogo de Ouro e faturar aí uma renda extra. As melhores cotações, saque rápido e seguro, só na Jogo de Ouro. Semana começando, torcedor, não esquece de passar nos postos de eslube, torcedor. Tem a gasolina dura mais, a gasolina dura mais, a gasolina aditivada dos postos de eslube. Ela, além de ser barada, torcedor, ela dá um rendimento muito bom no motor do seu carro. Então, passa nos postos de eslube nesse início de semana e já começa a semana a todo vapor, indo ali nos postos de eslube. Torcedor Coral, a gente vai passar a informação aqui, né, de primeira, e quem deu a primeira informação, lógico, né, a gente dá os créditos, foi a repórter da Globo, né, a Camila Souza, né, ela noticiou um pouco mais cedo sobre o Matheus Melo que está deixando o Santa Cruz. e a gente passa a informação seguinte, recentemente, né, o presidente Bruno Rodrigues, ele esteve num podcast do amigo Léo Medrado, no Léo Medrado e Traíras, né, e ele falou algumas coisas sobre o Matheus Melo. O Matheus Melo, ele veio pro Santa Cruz, vindo do 15 de Piracicaba, ganhando 25 mil reais, torcedor. Ele desempenhou um grande trabalho aqui no Santa, fez um bom campeonato pernambucano, e isso o credenciou ao Santa Cruz renovar o contrato dele por mais três anos, até 2026, e aumentar o salário dele. Ele saiu de 25 mil reais e foi ganhar 35 mil reais. Então, o salário do Matheus Melo, hoje, no Santa Cruz, é 35 mil reais, torcedor. E aí, também, a multa recesora dele deu um salto. O Matheus Melo tem uma multa recesora de 5 milhões de reais. E a Camila noticiou que o Matheus Melo está indo jogar, torcedor, ele está indo jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. O Matheus Melo está indo para o Amazonas jogar o Campeonato Brasileiro da Série B. Inclusive, torcedor, o Amazonas vai estrear do rival do Santa Cruz na Série B, o esporte. Então, o Matheus Melo está indo jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. E como será essa questão de empréstimo, torcedor? O Matheus Melo vai jogar a Série B pelo Amazonas e aí deve ser a seguinte forma. Ele vai para o Amazonas. Se o Amazonas se interessar em comprar o Matheus Melo até o final da Série B, se o Matheus Melo atingir as metas que o Amazonas irá propor para ele, o Amazonas tem o direito e tem a preferência para adquirir, em definitivo, o Matheus Melo. Para isso, terá que desembolsar um valor de 5 milhões de reais. Mas vamos dizer que o Amazonas não queira comprar o Matheus Melo. E ele se destacando na Série B, se despertar o interesse de outros clubes, de todo jeito, o clube que se interessar vai pagar os 5 milhões e o Amazonas terá uma porcentagem de vitrine. Ou seja, para o Santa Cruz, isso aí é muito bom, torcedor, porque ele deixa de estar ganhando 35 mil do Santa, ele vai para uma vitrine de Série B, vai para o Amazonas jogar uma Série B, e mesmo o Amazonas não se interessando para comprar ele em definitivo, ele indo bem, ele pode despertar o interesse de alguns outros clubes, porque uma Série B, todo mundo sabe, é um campeonato de alta vitrine, torcedor, e aí só vai depender do Matheus Melo. Se o Matheus Melo tem a intenção de jogar em um clube de ponta do futebol brasileiro, vai depender do desempenho dele no campeonato brasileiro da Série B. Se ele for bem na Série B com o Amazonas, dificilmente ele volta para o Santa Cruz no final do ano. Essa é a possibilidade, a gente sendo muito otimista. Mas vamos dizer que o Matheus Melo não consiga desempenhar o futebol que ele desempenhou no Santa agora no começo do ano. O Matheus Melo retorna para o Santa Cruz no final do ano e jogará o campeonato pernambucano seletiva da Copa do Nordeste e campeonato brasileiro da Série B pelo Santa Cruz em 2025. Mas o meu entendimento e o que eu quero é que o Matheus Melo desempenhe um grande futebol no Amazonas, que ele seja um dos destaques da Série B do campeonato brasileiro e seja vendido, seja negociado para o Santa Cruz embolsar 5 milhões de reais. A gente está com a palavra do presidente Bruno Rodrigues, que ele falou no podcast do amigo Léo Medrado sobre o Matheus Melo. A gente trouxe aqui recentemente, mas a gente vai trazer novamente para você, torcedor, ver o que é que o presidente Bruno Rodrigues falou sobre o Matheus Melo, torcedor. Mas antes, torcedor, deixa eu informar que é provável que nesta terça-feira, 16, a gente tenha um podcast para falar única e exclusivamente sobre SAF, torcedor. A gente vai ouvir, a gente já está fazendo um convite para alguns empresários, tripulores, alguns torcedores, alguns influenciadores, para a gente ter um debate amplo sobre SAF, recuperação e judicial, reforma dos banheiros. A gente vai detalhar tudo direitinho nas nossas redes sociais. Vai nas nossas redes sociais agora. Está aqui, Twitter, Cash Coral 2, Instagram, Cash Coral 14, que a gente vai passar maiores detalhes sobre esse debate amanhã que deve acontecer ao vivo, torcedor. Está bom? Mas antes agora de a gente passar ao presidente Bruno Rodrigues, deixa o teu like aí nesse vídeo. Você que é inscrito, muito obrigado. Você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Na tela, o presidente Bruno Rodrigues. Bom, profissional, fizemos um esforço aí muito grande na questão do Matheus Melo, porque a gente tinha trazido ele só até o final de abril desse ano. E, logicamente, como ele se revelou aqui dentro do campeonato, e a multa era muito irrisória. E aí nós fizemos um esforço muito grande de fazer um contrato com ele até 2026, por três anos, mas tivemos que desembolsar também um valor expressivo. Mas esse é um dos jogadores que eu tenho certeza absoluta que vai nos dar muitas alegrias. Por volta de quanto esse valor do Matheus? Qual é o teto do Santa Cruz? 50 mil? Menos. Tem 35 mil. O mais salário é de 35 mil. Até 2025? Não, desse campeonato. Ah, tá. Mas ele, para ele renovar para 26, que foi o que o senhor falou. Esse foi um caso à parte, porque a gente teve que acertar uma luva, inclusive, e também melhorar o salário dele, que era inicialmente de 25 mil, não tem nada para esconder. Passou para 35 mil, então, a partir daí. Isso. Então, assim, mas esse jogador, eu tenho certeza que nos dará grandes alegrias. E também, quando chegar o momento, se chegar esse momento, eu acho que vai ser uma coisa muito rentável para o Santa Cruz. O senhor teve um grande empresário presente aqui, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Levando Cavalho. Se eu sou o presidente do esporte, eu contratava o Matheus Melo. Ele não disse isso, ele disse direto para o Yuri. Ele disse o Yuri, aquele meia do santo. Vai lá e contrata. O garoto propaganda melhor do que esse, não tem o preço da Federação, dizendo para o coimão contratar o jogador. Mas, na verdade, já houve alguma sondagem, já houve alguma proposta. Mais de uma, mais de uma. Eu acho que o Matheus jogará ou a Série A ou a Série B. Pode jogar até a Série A. Desse ano ainda. Desse ano ainda. Ou a Série B. O Santa ganha em cima disso? Sim, sim. É, como eu disse, essa foi uma negociação muito dura para a gente, porque o caixão de caixa estava muito difícil. A gente fez um esforço muito grande para ampliar esse contradeiro até 2026. E aí, não tenho dúvida que ele vai ser emprestado rapidamente agora e, no final do ano, ele volta para... Vai ser bancado por outro, né? Porque vira um ativo do clube. Todas as despesas, exatamente. Não é um gasto, é um investimento, às vezes. E, evidentemente, se surgir aí a questão do pagamento da multa recesória, a gente não tem muito o que fazer. Mas ficou confortável para o Santa Cruz essa questão do Matheus Melo. A multa é de quanto? 5 milhões. É BOLOÇÃO PAAAAAAA!